Jade Picon surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um novo registro em seu Instagram, onde posou em frente ao espelho exibindo seu biquíni. A influenciadora escolheu o modelo Asa Delta na cor azul, que destacou ainda mais sua silhueta. Mais cedo, Jade mostrou seu lado esportivo ao desafiar seus próprios limites em uma intensa corrida. Ela registrou o momento em que corria na esteira em alta velocidade, acompanhando o esforço com a legenda, Hoje me desafiei. Além disso, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil compartilhou um vídeo em que aparece jogando futebol e na praia, expressando sua alegria por estar de volta ao esporte com a frase, Estava com saudades.